Queridinhos e queridinhas, muito bom dia, mas muito bom dia hoje, porque, olha que coisa linda, onde eu estou? Palácio de Veneres, Áustria, Viena. Gente, isso daqui é sensacional. É lindo demais. Hoje o solzinho saiu, está um dia lindo, lindo, lindo. Aí eu estou com uma blusinha mais fininha, assim, ombro a ombro. Olha, estou com minha pochete aqui, cruzada, na frente. Eu acho que eu estou carregando minha marmita inteira, né? Se fosse uma marmita com batata doce, ovo, para eu voltar para o Brasil sarada. Frango. Mas não é, gente. Eu só estou comendo besteira aqui, mas está valendo super a pena. Estou comendo as comidas típicas, estou engordando. Estou engordando, estou perdendo massa muscular, sei lá, ou os dois, né? Mas está ótimo. Mas o importante é que eu estou aqui, gente. Olha isso. Está sol, mas está fresquinho. Aqui não é Brasil, né? Fica aquele cara de 40 graus quando sai sol. Deve estar, sei lá, talvez uns 19 graus. Ontem estava 16, hoje deve estar uns 19. Está fresco. Mas o dia está lindo, maravilhoso. Aí a gente vai entrar nesse palácio, fazer o tour dele. E ontem a gente foi no Palácio Real, daqui de Viana também. É Palácio Real, Eduardo? Aquele outro é, né? Palácio Real. Esse daqui é um outro. E o palácio ontem também estava maravilhoso. E esse daqui também acredito que seja maravilhoso. Estou muito empolgada. Vai ser o primeiro passeio do dia. E, nossa, já está... Só pelo visual aqui fora já valeu a pena. Não sei quanto que é o ingresso desse. Porque a gente está chegando aqui agora no jardim. A gente ainda vai comprar. Porque de vez em quando eu gosto de falar o preço para vocês. Eduardo acha isso um pouco estranho, mas é porque... Porque a pessoa que quer viajar, a pessoa já quer saber mais ou menos o valor das coisas. Já quer se preparar, né? Então eu gosto de já falar. Mas esse daqui eu não sei quanto que vai ser ainda não. Apesar que eu já fiz umas pesquisas prévias, acredito que deve ser, sei lá, uns 15 euros por pessoa. Olha que lindo, gente. Hoje está bem tranquilo aqui. Hoje é sexta, eu acho. Está bem tranquilo. Ontem o Palácio Real estava lotado porque era feriado. Aqui na Áustria era feriado. Não sei se nacional ou municipal. Ontem foi que dia? Dia 29? 30? Dia 30? Ontem foi dia 30 e era feriado aqui. Aí estava lotado. Hoje já não. Hoje já está bem tranquilo aqui. 30 de maio é feriado na Áustria. Ou 29? Agora eu já me confundi. Aqui, gente. Então é isso. Vou entrar. E bom dia para vocês.